Olá, tudo bem? Nessa videoaula de hoje, quero ensinar você a fazer um inseticida muito importante no controle e no combate de insetos. Você está tendo problemas com formigas, com lagartas, com caracóis, com lesma ou até mesmo com mosca branca? Nessa videoaula, quero ensinar a você a fazer um produto muito simples de fazer, muito barato, que é a cauda de fumo. Você basta ter apenas o tabaco, o fumo, provavelmente dito, e água potável, sabão e álcool. É simples. Vamos ver? Você precisa ter água potável, você precisa ter álcool, esse álcool que você compra mesmo na farmácia, e sabão. Você vai precisar do sabão, mas é muito pouca, apenas 5 gotinhas já no processo final. Então, primeiramente, você pega, separa em um recipiente, coloca meio litro de água, adiciona 50 gramas de fumo, um pacotinho desse aqui, pode ser de uma outra marca qualquer, você vai colocar 50 gramas de fumo, nessa garrafinha contendo meio litro de água. Coloca... 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 Vamos lá, então eu já adicionei 50 gramas do tabaco, do fumo, em meio litro de água. Agora vou adicionar apenas 50 ml do álcool, esse álcool comum que a gente compra na farmácia. Vou utilizar esse copo medida, esse tampo aqui, então adiciono o álcool, 50 ml, tampo, fecho o meu recipiente, ela precisa funcionar direitinho aqui. Você pode utilizar uma garrafa PET, pode utilizar uma outra vasilhame, algo que dê certa segurança. Essa solução vai permanecer em repouso por dois dias, ou seja, 48 horas. Após 48 horas, ela vai ser coada para retirar as fibras, as fibras da folha do fumo, nesse caso, porque esse fumo aqui é um produto natural que veio da folha do tabaco. Então, depois de 48 horas, você coa, retira essas fibras, essas fibras você não vai utilizar, você vai utilizar apenas a solução. Essa solução, você adiciona cinco pingos de sabão, porque é importante você colocar cinco gotas de um sabão neutro. Se não tiver o sabão líquido, pode ser um sabão grosso, não tem problema, basta adicionar um pouquinho, não muito. Isso por quê? Porque a solução, quando em contato com a folha, vai aumentar o contato, ou seja, vai aderir, a cauda vai ficar mais aderida na folha. E qual o papel fundamental desse álcool? É facilitar na extração do extrato do fumo para o meio aquoso, ou seja, o álcool vai ajudar a minha solução ficar, podemos dizer assim, mais concentrada. Tá? E adiciono também mais meio litro de água. Então, a minha cauda no ponto de aplicação vai ficar com apenas um litro de água. um litro do líquido ou um litro da cauda. Então, 50 gramas de fumo, eu consigo fazer um litro da solução, um litro da cauda no ponto para aplicar. Se eu quiser preparar dois litros da cauda, eu preciso ter 100 gramas no caso de fumo. Se eu quiser quatro litros, é uma questão proporcional, eu aumento a quantidade de fumo. Então, eu utilizo 200 gramas de fumo para quatro litros de solução de cauda já pronto. Ok? Então, feito isso, você agora resta apenas daqui a 48 horas fazer a coagem e adicionar mais meio litro de água para essa solução ficar com um litro e utilizar a pulverização nas plantas. Agora, qual o melhor horário para mim fazer essa pulverização? Você pode utilizar uma hora fria do dia, pela manhã ou no entardecer. Tá bom? É um inseticida eficiente, de excelente qualidade, principalmente a ação dele é de contato. Então, vai repelir os insetos, vai combater os insetos que estejam lhe dando dor de cabeça lá na sua mini horta, no seu pomado. Tudo bem? Me aguarde no próximo vídeo ter mais informações a respeito dos biofertilizantes. Tchau, tchau.